Tchau a tutti! I raconte della domenica, no Brasil, contos de domingo, é o terceiro filme dirigido por Giovanni Virgilio, que também assina o roteiro. O filme abrange 40 anos da história italiana e siciliana, desde 1934 até a morte de Aldo Moro, que foi o primeiro-ministro da Itália. No centro dessa trama temos Francesco, um homem íntegro que enfrenta adversidades de frente e compartilha sua jornada por meio de cartas ao pai ausente. Acompanhamos sua evolução desde a infância até se tornar um perfeito querido, desafiando poderosos e enfrentando a influência da máfia. Virgilio revela que Francesco di Ufrida é seu avô, e este filme é uma homenagem à sua figura, à história de um homem que, crescendo sem pai, tornou-se o pai de todos os seus cidadãos. A trilha sonora de Michele Josia é inspirada no legado musical do inesquecível Ennio Morricone. Se prepare para uma sessão de cinema imperdível com uma programação inteiramente gratuita. Acesse o site www.festivalcinemaitaliano.com e deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Boa visione! É finita! Como estás? Meu zio se candidou para ser onorevole. Vou finalmente portar a Sicília no futuro! E por que não me lhe disse?